Curitiba recebeu neste mês a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Padel, um esporte que concentra a maior parte dos atletas na região sul. Esta etapa trouxe para as quadras um alto nível técnico e mobilizou a estrutura de duas academias e um clube. Esta competição é a quarta etapa do Brasileiro de Padel deste ano. Nós já fizemos a segunda aqui com 150 duplas, esta deu 130. E para nós está em excelente nível, jogadores da primeira, masculina e feminina, agorizada disputando vagas para ir para o Mundial de Melirra na Espanha em outubro. E a organização, pelo que a gente está acostumado a fazer, está muito boa, o pessoal está satisfeito. O Padel é um esporte rápido, de agilidade, uma excelente atividade aeróbica. Por ser jogada em quadra coberta, é perfeito para o clima curitibano. Com estas qualidades, aos poucos o esporte vai se tornando conhecido. Ganha credibilidade, novos adeptos e, principalmente, o apoio da iniciativa privada. Ivo Ferreira e Jorge Luiz Magaque, patrocinados pela Cover Ride e pela Green Rock, foram campeões brasileiros na categoria 40 anos em 2009. Uma conquista importante para os atletas e também para os patrocinadores. Eu, como patrocinador, tenho três equipes participando, uma feminina e duas masculinas. O pessoal já tem treinado há vários anos. Uma das equipes se reuniu esse ano, já estão treinando há cerca de seis meses. As demais, um ano, um ano e meio, algumas até um pouco mais. E isso é muito bom. E para você, pessoalmente, como que o Padel entrou na tua vida? Através de um amigo. Um amigo meu me convidou para me conhecer e acabei vindo e gostando. E eu continuei participando. Você já jogava tênis? Porque o tênis é um irmão aí do Padel. Não, eu não jogava. Não jogava tênis e nem conhecia o que era Padel, na verdade. E aí me trouxeram para me conhecer o Padel e eu acabei gostando. Por ser uma quadra pequena, uma atividade aeróbica melhor, por isso eu acabei gostando. Agora, é um esporte que também reforça amizades, né? Porque a gente vê aqui que é um grupo muito unido. Você acaba aumentando o teu relacionamento entre pessoas do nosso estado, da nossa cidade e das demais cidades. E num brasileiro como esse, vocês também têm oportunidade de jogar com jogadores de outros níveis também. É uma experiência importante para o jogador, né? Principalmente, que não é a sua mesma idade. Então você vai de 18 a 50 anos. Tem duplas que é formada uma pessoa de 30 e uma com uma pessoa de 50. E o desempenho é o mesmo. Então essa diversificação de idades e de pessoas é muito importante. Uma característica importante deste esporte é ser um jogo de duplas. Aqui o entrosamento é fundamental para um bom desempenho. Mas por ainda não ser tão popular, alguns atletas têm dificuldades para encontrar parceiros adequados. Viviane, por exemplo, que aos 14 anos já tem um título de campeã paranaense e dois de vice-campeã paranaense, entrou nesta etapa do brasileiro com uma parceira nova. E elas precisaram de muito empenho em quadra para superar a falta de treinos juntas. Viviane, há quanto tempo você está jogando Pabio? Eu estou jogando há uns dois anos e meio, mais ou menos, três anos. E por que você começou no esporte? Eu comecei porque antes eu era tenista. Aí me incentivaram, me falaram do Pabio, que até então eu não sabia. E me falaram que faltava a minha mulher e que era parecido com o tênis. Falaram para eu ir lá dar uma olhada, se eu gostava e tal. Aí eu fui e acabei gostando mais do Pabio e larguei o tênis. Você parece que joga com os meninos e tal, tem pouca menina praticando. Como é que está essa história aí do Pabio? Sim, eu treino só com meninos, na verdade. Tinha uma menina, mas ela acabou saindo, então eu treino só com meninos. Para campeonato, aparecem parceiras normalmente. Daí eu acabo conhecendo, às vezes, no dia do jogo mesmo, isso dificulta. Da minha idade, eu não jogo com nenhuma. As que eu jogo, eu tenho de 18 anos para cima, então é bem complicado. Agora, sem conhecer a parceira, isso que foi difícil. Foi, eu me dei bem com a minha parceira, a gente fez um bom jogo até. Mas se a gente tivesse conhecido antes, talvez a gente tivesse feito um jogo melhor ainda. Mas tem outros campeonatos à vista, né? Você já sabe o que vem aí pela frente, o que você vai participar. Olha, o próximo brasileiro eu acho que é em Novo Hamburgo. Espero poder participar com essa parceira, né? Que eu já joguei, então eu já conheço. Espero fazer um melhor jogo, porque já conheço pelo menos, quem sabe vai dar mais certo. Qual que é a importância desse apoio para você? Então, tem algumas empresas que patrocinam o Paddle. Eu acho muito importante, porque estimula os atletas e ajuda também, né? Porque se sente mais confiante de ter alguém que está patrocinando. Então, a pessoa vai por aquela empresa, na verdade, por ela mesma. Acaba tendo uma responsabilidade também e melhora a tua autoestima, né? Tem alguém acreditando em você, né? Claro, tem alguém que está te patrocinando, está acreditando, então você joga para fazer orgulho para essa empresa. Viviane sonha alto no esporte e pretende se dedicar e buscar bons resultados, com esperança de poder participar do Mundial na Espanha em novembro. Boa sorte, garota! Bem, vamos encerrando o programa de hoje por aqui, mas na próxima semana a gente volta com mais esporte para você. E até lá, se você quiser rever esta e outras edições do Sport Time, é só acessar o site sporttime.com.br. E você, quer mostrar o seu esporte aqui no Sport Time? Então é só entrar em contato conosco pelo e-mail contato.com.br e enviar sua sugestão de pauta. Afinal, aqui sim você vê esporte de verdade. Todas as modalidades esportivas com uma abordagem diferente, que dá voz a quem vive e faz o esporte acontecer. Venha conosco, participe de nossa rede social no Facebook, Twitter e Orkut. Espero você aqui na próxima semana. Até lá! Atenção organizadores de eventos esportivos. Conquiste seus patrocinadores aumentando a visibilidade de suas marcas. Venha para o Sport Time e divulgue seu evento. Ligue para 99193583 ou envie e-mail para contato.com.br.